Então, bem-vindo a todos vocês que estão participando dessa gravação. O objetivo de hoje e do nosso próximo encontro é fazer uma breve revisão para que a gente possa avançar nos capítulos lá na frente, 14, 15, 16. Vamos ver o máximo de capítulos que a gente possa avançar lá para frente. Então, aqui, como é uma matéria que a gente precisa revisar, mas vocês já tiveram a oportunidade de ter uma interação, um relacionamento em macroeconomia 1, eu espero que a gente possa, nesse caso específico aqui, ter uma interação, uma participação de vocês, daquilo que vocês, à medida que eu for fazendo essa revisão, eu quero fazer rápido, a gente for fazendo essa revisão, vocês, se tiver alguma coisa que possam ir acrescentando, é melhor para a gente. Primeiro, é referente a uma ideia geral do modelo ISLM, que talvez toda discussão que possa haver em macroeconomia, se ela não começar pelo modelo ISLM, mas em qualquer canto que ela esteja, ela está, direta ou indiretamente, fazendo alguma menção, utilizando algum dos instrumentos do modelo. É interessante porque, mesmo esse modelo sendo dos capítulos iniciais do livro de macroeconomia, falo em capítulos iniciais, no sentido de que aqui no Blanchard é o quinto capítulo, que termina a apresentação básica do modelo ISLM, e outros livros já lá pelos capítulos sétimo, oitavo. Então, no entanto, toda a preparação que tem em todo o livro de macroeconomia é para chegar no modelo ISLM. Aproveitando uma própria observação do Blanchard, sobre a questão do modelo ISLM, se alguém que fez um curso de economia há meio século atrás, basicamente concluiria o estudo pelo formato básico, dos elementos básicos do modelo ISLM, pelo fato de ainda não ter acontecido alguns acréscimos, alguns aperfeiçoamentos. Isso quer dizer o quê? Que mesmo muitos de temas que são estudados para frente na macroeconomia, eles têm como referência, como aperfeiçoamento ou divergência do modelo ISLM. Esse seria o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo é que, como a questão do modelo ISLM, ele já foi construído, desenvolvido, por um conjunto de autores, que não o Keynes, que foi o autor que desenvolveu e que criou a macroeconomia, isso significa que isso por si só é motivo de um grande debate, de uma grande discussão. E aqui eu não vou, não me interessa entrar nesses conflitos de debate, porque é próprio da macroeconomia, mas principalmente quando as pessoas estão discutindo o dia a dia da macroeconomia, não tem como não se apegar mais para um lado ou para o outro. Então, aqui nós estamos basicamente fazendo a revisão sobre o modelo ISLM e não a respeito daquilo, está entendendo, que é colocado como divergência, como não propriamente seguindo os aportes teóricos originais do Keynes. No entanto, a própria, as pessoas que não vão muito para o lado técnico da discussão, essa própria discussão a respeito de como o John Hicks, depois o Hansen, o Alvin Hansen, desenvolveram o modelo ISLM, já é uma forma muito boa da gente entender o significado do modelo dentro da macroeconomia, bem como como é que ele é utilizado para analisar as políticas econômicas ou propor as políticas econômicas. Isso deve ser lembrado desse aspecto. Outra questão é que, quando alguém se refere ao modelo ISLM, mesmo que seja um ponto de partida dentro da macroeconomia, já está pressuposto, o modelo ISLM, investimento e poupança, pela terminologia em inglês, ISLM, o mercado monetário, você está tratando de dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado monetário, mesmo assim, o modelo ISLM, ele já pressupõe o equilíbrio no mercado de fatores. E quando a gente fala mercado de fatores devido à questão da simplificação, está se referindo basicamente ao modelo, ao fator trabalho. Porque aí, como a gente viu no capítulo oitavo, no capítulo sétimo e no capítulo oitavo, que trata do mercado do trabalho, tem como pressuposto de que, inicialmente, a função de produção que é utilizada aqui na macroeconomia é basicamente considerando um fator de produção o trabalho. E esse modelo ISLM já considera, já tem como pressuposto, a gente não está falando do Keynes, de Keynes, no caso, já tem como pressuposto o equilíbrio no mercado de fatores. Eu queria fazer essas observações iniciais, se alguém, como eu falei que isso é uma revisão muito rápida, porque aqui, a gente não, no objetivo, não é estudar o modelo ISLM, mas fazer essa revisão, vou colocar duas perguntas só a respeito, para vocês responderem lá na plataforma a respeito do modelo aqui e também do outro capítulo. Então, como vocês já viram, se vocês já tiveram e aí preparado para ir acrescentando alguma coisa, já podem ir falando. É o que eu quero, vou correndo aqui. Então, o modelo ISLM, ele trata de forma combinada os dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Como é que o Blanchard faz nesse capítulo 5? Ele primeiro apresenta rapidamente o modelo IS, a parte do lado IS, e depois do lado LM. Então, começando pelo lado o mercado de bens e a relação ISLM. Como repetindo, ISLM aí é investimento e poupança e os dois mercados, tanto o de bens e serviços como o mercado monetário, a relação básica deles é entre a taxa de juros e o nível do produto. Como é que cada um desses modelos se relaciona com essas duas variáveis, a taxa de juros e o nível de produto, e como é que a gente faz a análise a respeito dos impactos, daquilo que o governo pode fazer ou não, da política econômica a respeito das pretensões do governo para mudar alguma situação que a economia se encontra. Por exemplo, a situação do Brasil hoje, em termos de conjuntura, tem determinadas informações que, em função de vários fatores, hoje, principalmente a questão do nível de emprego, etc., faz com que os decisores políticos e aqueles que elaboram as políticas econômicas, principalmente, eles seriam responsáveis por dizer se é possível ou não é possível fazer alguma coisa. E quem não está dentro, quem não está com aquela responsabilidade de elaborar política ou executar uma política, quem está fora é economista, que estuda alguma coisa, pode, de certa forma, a partir do modelo do SLM ou depois de alguns modelos lá para frente, aquele que a gente viu, oferta é agregada e demanda é agregada, dizer o que é possível ou não para tratar dessa situação, o impacto dessa situação. É interessante que a frase que o governo falou, eu não sei bem os termos da frase, mas ele falou que o país está quebrado e que ele não consegue fazer nada. De certa forma, isso é interessante porque reflete muito o pensamento e a maneira de entender as possibilidades ou os limites daquilo que o governo pode fazer ou não pode fazer. E daí é que é interessante porque constitui um debate muito, às vezes, muito acirrado a respeito de se o governo pode ou não realizar alguma coisa. Então, vamos para a primeira parte, o primeiro lado do modelo, o IES. O pressuposto do equilíbrio do modelo é que o lado da oferta, a produção, seja igual ao lado da demanda. Então, a produção, o produto, é igual ao consumo, mais investimento, mais o governo. colocado os gastos do governo. Colocado nesses termos, está dizendo que o consumo em princípios, colocado de uma forma bastante ampla, ele se divide nessas três variáveis, o consumo, mais investimentos e os gastos do governo. Colocado de forma separada, aí, sabe que o consumo, a parte do consumo é considerado a renda líquida, a renda descontada dos tributos, porque quem possui uma renda, quem ofere uma renda, vai gastar aquilo, a parte líquida, aquela parte que é tributada, vai ser apropriada pelo poder público, talvez seja gasto ou não, e vai para o lado da demanda, talvez ou não, pelo lado do governo. O investimento está longe de ser constante e depende basicamente de dois fatores, os níveis de vendas e da taxa de juros. Nível de venda por quê? O que ele vai dizer? Se o nível de renda está alto, significa que as empresas vão se preocupar, vão ficar atentas, as empresas vão ficar alertas no sentido de procurar aumentar os investimentos. Na forma contrária, se o nível de renda está baixo ou o nível de vendas abaixa, as empresas tenderão a reduzir os seus investimentos. E a segunda variável que influencia o investimento é a taxa de juros, com uma lógica mais ou menos parecida com o nível de vendas, porque se aumenta a taxa de juros, significa que vai encarecer o investimento na terminologia de Keynes, a taxa de juros pode, de certa forma, competir com a eficiência marginal do capital, ou, tirando a terminologia do Keynes, competir com o nível da taxa de lucro. Da mesma forma, se a taxa de juros for baixa, isso faz com que incentive, tenha uma tendência a favorecer os investimentos. Quanto maior for a taxa de juros, mais atraente será emprestar os fundos a alguém em vez de usá-los para comprar a nova marca. Então, aí ele já está implicitamente introduzindo, a palavra não introduzir, mas incorporando uma nova discussão, que é mais complexa, quer dizer o seguinte, está falando aí que não está discutindo apenas a questão de quem oferece a renda, se vai gastar ou não, mas que você tem uma disputa da renda aí com a atratividade ou não dos títulos. Os títulos aí de uma, seja lá de qual for, seja títulos públicos, seja aplicações em outras modalidades. E aí, escrevendo a relação do investimento da seguinte moda, que o investimento, só para essa descrição aí, de que o investimento depende do nível de vendas e da taxa de juros, e da forma aí, o investimento depende do nível de... deixa eu ver aqui... o investimento depende do nível de venda e da taxa de juros. O nível de renda é positivamente e a taxa de juros atua de forma inversa com a atratividade do investimento. A determinação do produto, o aumento do produto leva a um aumento do investimento, porque o aumento do produto eleva o aumento da demanda, que eleva o volume de renda e, consequentemente, elevando o nível de renda. Como o nível de renda tem uma relação positiva com o investimento, vai ter um aumento no investimento. O aumento da taxa de juros leva a uma redução no investimento, pelo que foi colocado anteriormente, e se levar em consideração a relação do investimento da equação anterior, a condição de equilíbrio do mercado de bem será que o lado da oferta do produto seria igual ao consumo, o consumo aí, considerando a renda líquida, mais o investimento, investimento considerado que ele depende do nível de vendas e da taxa de juros, mais os gastos do governo. A produção, o lado esquerdo da equação deve ser igual à demanda por bens do lado direito. É como eu já falei várias vezes, repeti aqui, como é a revisão e vocês quiserem acrescentar alguma coisa, vocês podem fazer aqui, eu gostaria muito que vocês pudessem fazer, que até ajuda um pouco. Desculpa, professor, está um ruído. está com ruído, tem um tempinho já, não estou conseguindo escutar o senhor direito. Melhorou? Isso, melhorou, melhorou bastante. Não estava dando para ouvir o senhor direito. Melhorou? Sim, está ótimo agora. Obrigada. Alguma observação para fazer? Se eu puder repetir um pouquinho o que o senhor disse que ninguém conseguiu escutar agora, estava um barulho, um chiado. A partir de onde? Foi assim que o senhor mudou o slide. Foi. Então, o slide, ele está, ele, nessa travessia aí, ele estava explicando que na equação original, o produto é igual, o lado da oferta, que é igual à demanda, C mais I mais G. Eu fiz toda uma discussão sobre a parte do I, do meio, do lado da demanda, informando que o investimento depende do nível de vendas e da taxa de juros. O nível de venda, o nível da renda atua positivamente e a taxa de juros atua de forma inversa com o investimento. Se o senhor quisesse sintetizar, seria nesse sentido aí. Porque lá no inicialmente, eu estava dizendo o seguinte, o Y, o lado da oferta, o lado esquerdo, é igual ao lado da demanda, igual a C mais I mais G. E eu estava apenas fazendo comentário sobre o I. Pode, alguém quer acrescentar alguma coisa? Está entendendo? Mas vocês estão lembrados dessa situação, não é isso? E aí, colocando que a produção, o lado esquerdo da equação, deve ser igual à demanda por bens do lado direito. Só tentando colocar isso inicialmente. Mas agora, eu gostaria só de, um pouco antecipando, dizer o seguinte, quando você pega o modelo ISLN, o que está no eixo vertical do modelo ISLN? Vocês ainda lembram? É o produto? É o produto no horizontal. Quem foi que falou? Vocês, por gentileza, falam quem está falando porque eu estou vendo só a tela, está bom? Foi a Abigail. Está, Abigail. É o produto no eixo horizontal, tá bom? E no eixo vertical, lembro aí. Taxa de juros. É, taxa de juros. Não sei quem falou, mas não dá para eu ver quem falou, tá? Então, é a taxa de juros. Para que eu estou falando isso? É que está sendo apresentado aqui o lado, da curva ISLN, não está falando de taxa de juros aqui. Aqui está colocando só o produto. É o produto. Mas, a gente tem que ver o seguinte, que no modelo ISLN, quando ele trata do equilíbrio, tanto do ISLN, quanto do tanto do IS como do LM, está fazendo essa relação com duas variáveis. A taxa de juros, como a última pessoa que falou, que eu não sei, e o produto, como a Abigail falou, que o produto é no eixo horizontal. É claro que pode tratar também, inverter, colocar invertido é os eixos, mas, tradicionalmente, se convenciona colocar no eixo vertical a taxa de juros e no eixo horizontal o produto. Então, a determinação do produto, aqui, ainda sem a taxa de juros, só colocando aqui o equilíbrio do mercado de bens, voltando aqui na equação, o que diz a equação? Que o Y é igual a C mais Y mais G. Então, você tem aqui no eixo horizontal, aí, não estou falando do modelo da questão ISLM, estou falando o seguinte, estou falando da demanda e da oferta, da oferta e da demanda. Então, você tem no eixo horizontal a demanda, ou no eixo horizontal o produto, a oferta, e no eixo vertical a demanda. E aí, é o seguinte, você tem a linha de 45 graus e quer mostrar aí, está entendendo, a seguinte situação, de quanto quanto maior o produto, evidentemente, maior a demanda, porque você teria a ideia de que a oferta seria igual à demanda, de que o produto seria igual à demanda. Mas aí, para o equilíbrio, para o equilíbrio, o equilíbrio seria quando a curva de demanda, ela intercepta a linha de 45 graus entre, que combina a oferta, o produto, com a demanda. A partir daí, é que vai ser incluído, compreendido, a incorporação da taxa de juros. Então, vamos ver aqui. Determinação do produto. Médicos, a demanda por bens no eixo vertical e o produto no eixo horizontal. Está falando aqui do gráfico anterior. Aqui não é o do tradicional curva e S. Está falando aí só do equilíbrio entre oferta e demanda sem a taxa de juros. Está lá no gráfico. Sabemos que implicitamente a taxa de juros está lá porque do lado da demanda, um dos itens que compõem a demanda é o investimento e uma das variáveis das quais depende o investimento é a taxa de juros. Para dar valor da taxa de juros, a demanda é uma função detestante do produto por dois motivos. O aumento do produto leva a um aumento da renda e também ao aumento da renda disponível. O aumento do produto também leva a um aumento do investimento. Essa ideia aqui, está dando dessas lógicas do que influencia o que sempre é bom, está dando para que quando a gente está, às vezes, falando mesmo, verbalmente ou conversando, por que uma variável influencia a outra? Para a gente saber como uma está subordinada a outra. A ideia do produto, a relação do produto com a renda e do produto com a renda disponível. E, consequentemente, do produto com o investimento. Essas relações são interessantes porque é claro que as pessoas que não tem muita, não acompanham de uma forma periódica essas questões, geralmente a gente esquece dessas relações, mas quando volta a ler ou ver ou participar de alguns debates nessas áreas, aí a gente se acostuma rapidamente verificar a lógica desses efeitos do produto com a renda, da renda com a renda disponível, do produto com o investimento, etc. O aumento do produto leva por meio de seus efeitos sobre o consumo e investimentos a um aumento da demanda por bens. Colocado isso, como é que se obtém a curva IS? A curva IS. Você tem, você tinha lá originalmente, repetindo aqui, aquela curva lá, onde você tem no eixo horizontal o produto, a oferta e no eixo vertical você tem a demanda e aí você tem uma situação, tem alguma situação onde você tem uma mudança na taxa de juros. Aí está dando já uma, sinalizando que a taxa de juros pode ser incluída aí, mesmo que implicitamente a gente já tenha clareza porque na demanda, como o investimento está dentro da demanda e o investimento depende da taxa de juros, a gente sabe que implicitamente a taxa de juros está aí. Mas aí considerando da forma que está colocada aí, o aumento da taxa de juros diminui a demanda por bens a qualquer nível de produtos, levando a uma diminuição no nível de equilíbrio do produto. Como é que a gente poderia fazer expressar isso de uma outra maneira? Que um aumento na taxa de juros vai ter uma influência negativa no investimento. Uma redução no investimento vai reduzir o nível do produto e, consequentemente, vai diminuir o equilíbrio do produto. Aí, colocando no gráfico, a curva de demanda que é composta pelo consumo, pelo investimento, pelos gastos do governo, a curva ZZ da demanda, o aumento da taxa de juros vai fazer com que ela vá para baixo, porque ela vai reduzir a demanda. Reduzindo a demanda, consequentemente, você vai reduzir o nível do produto e o equilíbrio que antes estava com o produto de Y, ele vai ser reduzido para Y. Alguém tem acrescentar alguma coisa aí? E daí é que joga direto para a curva ISLM, tendo a taxa de juros e o produto. Alguém tem alguma coisa para acrescentar, por gentileza? No livro é bom porque o gráfico, o outro gráfico já está aí de baixo, então ele já é derivado direto aí. Prestem atenção, ele está se referindo a um aumento na taxa de juros e o efeito que tem da taxa de juros no produto e, consequentemente, no nível do produto, porque aumenta a taxa de juros, reduz a demanda, reduzindo a demanda pelo efeito da redução do investimento, você vai ter um novo equilíbrio com o nível de produto menor. E aí, com o gráfico agora, mantém no eixo horizontal o produto e no eixo vertical você tem a taxa de juros. O equilíbrio do mercado de bens implica que um aumento na taxa de juros leva a uma diminuição do produto, portanto, a curva ISLM é negativamente inclinada. Tá, aí vocês viram, alguém pode me ajudar, por gentileza, alguém que tem um coração bom ou é uma pessoa, estou dizendo, que é mais ou menos estudante mesmo, estou dizendo, não é cheio de birra, alguma coisa, como já viu isso anteriormente, está disposto a falar alguma coisa, que isso aí foi, é só em termos do que vocês lembraram anteriormente. Feito isso, aí você tem duas, o governo tem duas, dois instrumentos de política, que é a política monetária e a política fiscal. No caso da política, no caso da curva ISLM, a gente trata aqui basicamente da política fiscal, que ela vai ter uma influência na curva IS. Desenhando a curva ISLM da figura anterior, tomando como dado os valores dos impostos e dos gastos do governo. significa que o que vai afetar a curva ISLM é do lado da política fiscal. Então, mudanças tanto nos tributos quanto nos gastos do governo deslocarão a curva ISLM. Para ver como isso funciona, como ocorre, considero-se as figuras a seguir, na qual a curva ISLM dá o nível de produto de equilíbrio como a função da taxa de juros. Ela é desenhada, vou passar logo para a curva, então, você tem aqui a curva IS, e considerando aqui que o governo pode afetar a curva ISLM pelo lado fiscal, ou pelo distributo, ou pelo lado dos gastos. Então, ela é desenhada para níveis dados de impostos e gastos governamentais. Se ela deslocamento da curva IS, o aumento dos impostos desloca a curva IS para a esquerda. Alguém poderia já arriscar, só vocês lembrando, como é que a gente faz essa descrição? Como é que o aumento dos impostos desloca a curva IS para a esquerda? quem pode contribuir? se a gente considerar que o Y é igual a C mais I mais G, o aumento dos impostos vai diminuir o C. Consequentemente, vai diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, vai diminuindo a demanda, diminuindo a demanda, vai diminuir o... vai diminuir diminuindo a demanda, diminuindo a renda, vai diminuir o produto, né? Consequentemente, a curva IS se desloca para a esquerda. Se você tivesse ao contrário, a redução do imposto, ela se deslocaria para a direita. Já o aumento, já é o que a gente falou aqui, o tributo e o gasto de governo, já o aumento de tributo desloca a curva para o lado direito, e a redução, o aumento dos gastos desloca a curva IS para a direita, e a redução dos gastos desloca a curva para o lado esquerdo. O equilíbrio no mercado de bens implica que o aumento da taxa de juros leva a uma diminuição do produto. Esta relação é representada pela curva IS negativamente inclinada. Mudanças em fatores que diminuem a demanda por bens, dado a taxa de juros, deslocam a curva IS para a esquerda. Mudanças em fatores que aumentam a demanda por bens, dado a taxa de juros, desloca a curva IS para a direita. É interessante aí esse aspecto, quando você está considerando que um efeito é de uma mudança nos tributos, ou um efeito na mudança do gasto dos governos, que ela se desloca para a direita ou para a esquerda, é evidente se você não tiver uma ação que contrarresta isso pela mudança na taxa de juros. Mas nesse caso específico, você pode considerar que a taxa de juros está dada pelo governo e os efeitos da mudança nos tributos e nas mudanças dos gastos do governo, eles teriam seus efeitos amplos, sem ser afetado pela taxa de juros. Agora, no lado do LM, a equação do lado LM, que mostra o equilíbrio entre a demanda por moeda e a oferta de moeda. Ele coloca primeiramente a equação de a oferta de moeda é igual à renda nominal e a renda nominal que nos dá relação entre a moeda, a renda nominal e a taxa de juros. É interessante porque ele vai para frente, ele vai para frente, não considerar nem a moeda nem a renda nominal, mas em termos de produto, a moeda e a renda reais. Será mais conveniente aqui reescrevê-las como uma relação de moeda real, renda real e taxa de juros. Aí ele escreve rapidamente lá uma observação no livro, no livro de ano seguinte. Alguém, um exemplo que pode ilustrar para a pessoa passar de uma hora para a outra. Quem sempre gosta de tomar um castelzinho na hora do intervalo, às nove horas ou três da tarde, conversar com alguém, vai em qualquer uma dessas redes de lanchonetes, tomar um mocatino, alguma coisa parecida. E aí a pessoa geralmente tem uma quantidade de moeda, considerando que não esteja usando o cartão, tem uma quantidade de moeda no bolso. se um café custa nove reais e durante o dia eu tomo dois cafés, então eu tenho de ter 18 reais para tomar um café de manhã e um café à tarde na lanchonete, numa rede dessa de lanchonete. E aí a pessoa está dizendo o seguinte, que ou você está considerando os 18 reais ou os dois cafés, seja lá aquele que você gosta mais numa dessas redes aí. Boomerang, Starbucks, o que mais? Esse mote que tem por ali. E aí ele vai dizer o seguinte, mas aí ele vai dizer lá na frente a questão do real porque ele coloca um sentido ao invés de usar nominal. Lembre-se de que a renda nominal dividida pelo nível de preço é igual à renda real. Dividindo ambos os lados da equação pelo nível de preço, o P lá em cima, aí você vai ter, dividindo tanto o lado esquerdo como o direito, aí você vai ter a oferta real, a de moeda, é igual à demanda real de moeda. Então, se você tem a oferta real igual à demanda real, meus valores, dividindo ambos os lados, vai dar a oferta real de moeda. Assim podemos redefinir a condição de equilíbrio, como a condição de que a oferta real de moeda seja igual à demanda real por moeda, que depende da renda real, Y e da taxa de juros. O que ele está colocando aí? Que aí a gente já está indo para dentro do entendimento do equilíbrio do mercado monetário. A principal variável é a taxa de juros. E aí a pessoa vai dizer o seguinte, alguém demanda moeda essencialmente porque, pelo motivo que eu falei aqui, a respeito, o que determina a demanda de moeda é por quanto você vai gastar no dia, ou na semana, ou por mês. Aí vai dizer, isso é um aspecto, que é a demanda por transição. Mas outro fator que vai também determinar a demanda por moeda é a taxa de juros. Porque a quantidade de renda que alguém ofere vai se dividir por essa disputa entre a demanda de moeda por transação e também pela aplicação em títulos que vai depender do montante da taxa de juros. Vamos nos referir à equação anterior como a relação LN, que vai dar a relação LN, que os vários pontos na curva LN vai mostrar os diversos equilíbrios entre o nível de taxa de juros e os diversos níveis de produto. A vantagem de descrever as coisas dessa maneira é de que a renda real aparece do lado direito da equação em vez da renda nominal. e a renda real ou de forma equivalente o produto real é a variável em que nos concentramos quando examinamos o mercado de bens. Essa passagem da renda nominal para a renda real como lá no mercado IES colocou eixo vertical taxa de juros eixo horizontal o produto o Y aqui aqui quando você passa da renda nominal para a renda real que já corresponde por sua vez ao produto você já está fazendo aquela passagem para os dois componentes do gráfico os mesmos dois componentes que explicam a relação IES já vão compor os mesmos dois componentes que explicam a relação LM ou seja a taxa de juros e o produto daí que se deriva a curva LM ao derivar a curva IES tomamos as duas variáveis da política como os gastos governamentais e os impostos eles são dados ao derivar a LM temos de decidir como caracterizar a política monetária como a escolha de M a escolha de M o estoque de moeda e como se escolhe a taxa de juros para dado a oferta de moeda um aumento da renda leva automaticamente a um aumento da taxa de juros só se fazer algum acréscimo a respeito para uma dada a oferta de moeda um aumento na renda leva automaticamente a um aumento na taxa de juros por quê? porque se aumenta a renda significa que tem a possibilidade de parte dessa renda que é utilizada para transação se aumenta a renda você tem a possibilidade de aplicar em títulos então se aumenta a renda para um dado nível de moeda significa que tem como consequência o aumento da taxa de juros esta é a maneira tradicional de derivar a relação LM e a curva LM resultante aí vem uma grande adaptação não ia colocar mudança uma grande adaptação no livro do Blanchard mas que eu gostaria que vocês não considerassem em sua plenitude porque quando vocês forem ver nos outros livros de macroeconomia ele não está dessa forma que eu vou mencionar aqui qual é essa adaptação que o Blanchard faz qual é a adaptação que ele faz ele considera a curva LM como uma curva horizontal uma curva dada uma curva onde o produto o produto se modifica para uma dada taxa de juros para uma dada taxa de juros eu vou ler isso aqui não sei se vocês têm o livro aí na mão eu vou ler essa explicação essa observação dele deixa mexeu aí no som ou está normal ainda que eu mexer aqui no celular está normal eu vou ler aqui eu não sei eu não tenho uma coisa não dá para ler muito aqui rápido mas aqui eu vou ler e vocês lembrem essa situação porque que ele fala aí eu coloquei está na página 101 eu vou colocar aqui como é que a gente vê nos livros de macro nos livros tradicionais e que vocês vão verificar que você tem uma curva LM positivamente inclinada aqui ele está considerando uma curva horizontal eu vou só ler aqui todo o parágrafo ver porque que ele coloca isso ele diz o seguinte tradicionalmente considera-se como ela inclinada aí ele vai aqui para a questão da curva horizontal essa é a maneira tradicional de derivar a relação LM e a curva LM resultante uma variação na taxa de juros modifica o produto uma maior taxa de juros um maior produto uma menor taxa de juros um menor produto mas vamos ver como é que que ele que isso isso aqui se dá aqui na explicação dele a premissa de que o banco central escolhe o estoque de moeda e depois apenas deixa que a taxa de juros se ajuste está contudo em desacordo com a realidade atual embora no passado os bancos centrais considerassem a oferta de moeda como a variável de política monetária eles agora enfocam diretamente a taxa de juros escolhe uma taxa de juros que podemos chamar de uma taxa de juros qualquer como ele coloca aí no gráfico uma taxa de juros dada e ajustam a oferta de moeda para alcançar esse dado nível de taxa de juros que é almejado que eles escolheram assim no restante do livro pensaremos que o banco central escolhe a taxa de juros e não como ele diz que anteriormente se escolhia o nível de oferta de moeda e faz o que for preciso escolhe a taxa de juros e faz o que for preciso com a oferta de moeda para atingir a taxa de juros isso resultará que a curva LM é extremamente simples ou seja uma linha horizontal conforme está aí ao valor da taxa de juros escolhida pelo banco central queria só fazer esse registro lendo a própria passagem mas que vocês nos demais livros de macroeconomia vocês ainda não vão encontrar com essa adaptação do Blanchard talvez as edições mais recentes possam até ter estou falando as edições que nós acessamos aqui de 10 anos 6, 7 anos atrás essa adaptação é feita essencialmente pelo livro do Blanchard aí combinando as relações as relações das curvas IS e LM a gente já viu que as duas variáveis é taxa de juros e produto aí vamos aqui a relação IS decorre do equilíbrio do mercado de bens a relação LM decorre do equilíbrio do mercado financeiro ambas devem valer a relação L e S investimento poupança é igual a oferta é igual a demanda igual produto igual a demanda Y é igual a C mais I mais G o C depende da renda disponível o investimento depende do nível de renda de vendas e da taxa de juros e a relação LM que a taxa de juros é igual a taxa de juros dada aí na realidade como eu não soube colocar uma barra em cima da taxa de juros eu coloquei um acento circunflexo aí vocês me perdoem por essa falta de a falta de habilidade para poder colocar uma barra em cima de uma letra juntas determinam o produto considerando a taxa de juros a figura a seguir mostra a curva ISLM no mesmo grau o produto é medido no eixo horizontal como a gente já viu e a taxa de juros é medida no eixo vertical aqui o famoso modelo ISLM que não sei se vocês viram muito ou pouco mas a macroeconomia 1 é toda caminhando por esse modelo e aí qual é a diferença que tem aí só para alguém pode fazer aquela famosa contribuição de vocês qual é a diferença nessa adaptação do Blanchard aí em relação às outras combinações da curva ISLM alguém poderia se dispor a informar que ele considera ou que ele vai fazer adaptação é que historicamente foi notado que o Banco Central não mira um determinado nível de taxa um determinado nível de oferta real de moeda mas um determinado nível de taxa de juros consequentemente ele considera que a taxa de ou que a curva LM é simples ela se torna uma taxa de juros ou uma curva horizontal e como eu falei o que foi que eu falei lá atrás e é interessante a política fiscal afeta qual curva só para lembrar que eu tinha falado anteriormente a política fiscal supondo que o governo decida reduzir o déficit orçamentários e faça isso por meio do aumento de impostos sem alterar seus gastos como a gente já viu o aumento do imposto vai fazer com que a curva IS se desloque para a esquerda que é o aumento de impostos por afetar o consumo vai reduzir a demanda reduzir a demanda consequentemente vai reduzir a renda que vai reduzir o produto e consequentemente vai ter um equilíbrio mais baixo de um nível de produto com a demanda e no caso da curva LM no nível do produto com a nova taxa de juros tal redução tal redução do déficit orçamentário é frequentemente chamado de contração fiscal ou consolidação fiscal um aumento do déficit seja devido a um aumento dos gastos do governo seja devido a uma diminuição dos impostos é chamado de expansão fiscal quais são os efeitos dessa contração fiscal sobre o produto sua composição ou a taxa de juros ao responder a essa ou qualquer outra pergunta sobre os efeitos das mudanças na política econômica devemos seguir sempre três passos saber logo se a medida do governo afeta a curva IS ou a curva LM se ela se desloca e como se desloca descrever os efeitos desse deslocamento sobre o cruzamento da curva IS LM como isso afeta o produto de equilíbrio e a taxa de juros de equilíbrio e descrever os efeitos em palavras aí ele coloca o seguinte se a pessoa já está bastante familiarizada com essa com essa lógica pode passar direto para a questão de logo fazer a descrição sem imaginar a equação sem ver no gráfico e já descrever uma uma tendência a redução de um déficit pelo aumento de imposto ela tem esse e esse efeito já considerando o entendimento a familiaridade com a situação já pode descrever diretamente a situação efeito do aumento de impostos então o efeito do aumento do imposto como a gente viu lá quando eu estava verificando a curva IS o aumento do imposto afeta como a curva IS ela se relaciona como a política fiscal está relacionada com a curva IS e a relação IS é Y é igual a C mais I mais G então um aumento dos impostos para reduzir o déficit fiscal vai reduzir o consumo reduzindo o consumo está reduzindo a demanda reduzindo a demanda está reduzindo o produto se reduz o produto consequentemente você está está deslocando a curva IS para a esquerda como ele considera que o governo sempre mira tem uma perspectiva de uma determinada taxa de juros ele não se fosse nos outros livros você teria um equilíbrio com num 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 taxa ou num ponto na curva LM num nível mais baixo mas aí por essa adaptação dele o nível da curva LM está no mesmo nível você vai ter o mesmo nível de taxa de juros você vai ter o deslocamento da curva IS para a esquerda onde vai estabelecer o novo equilíbrio saindo de Y para Y linha aí você pode considerar a política monetária agora o caso da política monetária você não está mais falando agora na situação da curva LM ou da curva IS mas sim da LM porque taxa de juros está mais diretamente relacionada com a política monetária suponhamos que o Banco Central baixa a taxa de juros realmente se considera uma determinada taxa de juros agora o Banco Central pretende baixar a taxa de juros baixando a taxa de juros isso para isso o Banco Central aumenta a oferta de moeda de tal modo que a mudança na política monetária é chamada de uma expansão monetária só para vocês lembrarem aquela discussão da disciplina da economia monetária como é que o governo expande a base monetária que é através da compra de títulos como é que ele enxuga a base monetária através ele expande comprando títulos ele enxuga a base monetária vendendo títulos por outro lado o aumento na taxa de juros obtido pela diminuição na oferta de moeda é chamado de contração monetária ou aperto monetário só para vocês lembrarem que há uns três meses quatro meses teve uma longa discussão a respeito dessa questão sobre o lançamento da moeda de 200 reais que o governo fez se aquilo correspondia um aumento se correspondia uma expansão monetária ou não vocês podem encontrar aí vários textos muitos textos mesmo que explicam o que significa o lançamento de uma nova moeda e como é que efetivamente se aumenta e se reduz a base monetária se faz uma expansão monetária ou uma contração monetária novamente o passo um consiste em verificar se e como as curvas ISLN se deslopam o passo dois é só repetir verificar como esse deslocamento afeta o equilíbrio o passo três consiste em descrever em palavras uma menor taxa de juros leva ao aumento dos investimentos e por sua vez ao aumento da demanda do produto Boa noite João O aumento do produto e a diminuição da taxa de juros leva ambos ao aumento do investimento o aumento da renda leva a um aumento da renda disponível que por sua vez o consumo aumentando o consumo consequentemente está aumentando o produto porque está aumentando a demanda e aumenta o produto assim tanto o consumo quanto o investimento se elevam então o efeito de uma diminuição na taxa de juros faz com que desloca aí considerando a adaptação dele desloca a curva LM para baixo reduzindo a taxa de juros considerando lá que Y é igual a C mais I mais G a taxa de juros tem uma influência inversa do investimento redução na taxa de juros aumenta o investimento aumentando o investimento está aumentando a demanda a demanda vai aumentar o produto e que consequentemente está aumentando a renda e aí falou das duas políticas a política fiscal e a política monetária essas políticas podem ser utilizadas de formas combinadas porque talvez uma política fiscal utilizada de uma forma bastante verticalizada bastante intensa precisa ser combinada com uma política monetária para que os efeitos não sejam bastante drásticos para a economia mas também é possível que em vez de utilizar uma política fiscal com todas as suas em toda a sua intensidade use ela moderada combinada também com uma política monetária moderada o efeito das duas na mesma direção aqui eu não vou não vou comentar só para dar para entender a questão dessas relações que combinar uma política com a outra ou combinar as duas na mesma direção ou combinar as duas uma para controlar a outra para que os efeitos não sejam muito talvez você fazer uma política fiscal muito aprofundada você precisa de um pouco controlar essa política muito aprofundada com uma política monetária mais restritiva para que a economia não se desestabilize principalmente no campo dos índices de preços é isso um pouco que a macroeconomia é muito preocupada ultimamente pelo controle do nível de preço e aí ele vai coloca o gráfico com a combinação das duas políticas ou você usa você pode usar ou você pode utilizar as duas as políticas individualmente ou a política fiscal ou a política monetária ou pode utilizar as duas políticas combinadas ou na mesma direção ou no sentido de uma controlar a outra seria e é isso que eu queria colocar aqui para vocês nessa revisão e no próximo encontro eu vou apresentar apresentar também no campo da revisão antes de ir lá para o capítulo 14 vou apresentar aqui o capítulo 6 porque ele inclui a questão dos títulos governamentais e isso tem uma importância muito grande para que a gente possa entender principalmente o debate sobre essas crises recentes que a economia atravessou a economia mundial atravessou nas últimas décadas aí a gente pode citar o seguinte que geralmente a economia não passa por um período longo de estabilização você teve tem essa crise agora que não foi uma crise por um motivo financeiro mas você teve a de 10 anos atrás de 2008 2009 que foi um motivo financeiro você teve a de 2001 que foi financeira também vindo devido ao problemas das empresas tecnológicas você teve a crise de 97 98 financeira dos países asiáticos da Rússia que chegou aqui também no Brasil quebrou acabou com o plano real teve a crise financeira de 1995 no México teve a quebra do um grande fundo do um grande banco inglês um banco centenário que ele quebrou em 1992 e teve a crise mais recente aqui mais recente não a primeira crise financeira desses tempos que foi a de 1987 aí é claro que eu não estou mencionando aqui a crise de dos anos 70 que de certa forma serve para explicar todas essas crises recentes bom seria isso se vocês alguém tem tanto hoje como no próximo encontro o meu interesse é que vocês pudessem participar participando e acrescentando algo sobre o que vocês já viram em macroeconomia mas infelizmente não está dando certo mas eu vou fazendo aqui a minha parte eu vou deixar antes do nosso encontro vou deixar duas perguntas lá na plataforma para você responder desse capítulo e no próximo encontro eu vou trabalhar com o capítulo 6 que também é um capítulo de revisão e eu espero que vocês possam participar vou terminar aqui a gravação onde é que tem essa gravação aqui deixa eu romper a gravação